Igreja do Senhor, boa noite, sejam bem-vindos em nome de Jesus, Natália com as crianças, por isso se colocar de pé para a gente orar por vocês, os jovens com a Marília, onde estão os nossos jovens, os nossos jovens estão espalhados por aí, vamos nos colocar em pé e vamos orar por suas vidas, para que Deus também toque o seu coração lá na classe, na classe, das crianças e na classe dos jovens, pai querido, nós precisamos do Senhor em todos os momentos, Deus que o teu doce Espírito Santo, através Senhor dos professores das crianças, através Senhor da Marília Senhor, o teu Espírito Santo fale com tanta doçura Senhor, e eles possam o Senhor beber, se apaixonar pela tua palavra, se apaixonar por Jesus Senhor, e ainda que pequenininhos ó pai, eles possam levantar a sua mão e dizer Senhor Jesus, eu te quero, eu te amo, eu sou pecador, me salva. que os nossos jovens também Senhor, tenham Senhor, a terra do seu coração preparados para receber a ministração da tua palavra Senhor, que o teu Espírito Santo dê entendimento Senhor, e usa a vida da Marília Senhor, para ministrar com poder, autoridade e ousadia. da mesma maneira Senhor, pedimos para nós que vamos ficar Senhor, pedimos que o teu doce Espírito Santo, no poder do Espírito Santo Senhor, nós possamos ministrar a tua palavra, e prepara os nossos corações, para ouvir, nos dar entendimento e compreensão Senhor, e que o Senhor fale aos nossos corações, uma vez mais nesta noite ó pai, e que almas Senhor, sejam edificadas, pela tua palavra Senhor, perdoa Senhor, o nosso pecado, perdoa Senhor os nossos pecados, nos purifica Senhor, para que realmente possamos ser usados pelo Senhor, e possamos, ó Pai, ministrar, ser alimentados, e ser abençoados pelo Senhor. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos queridos, queremos falar nesta noite, lá no Velho Testamento, Ezequiel capítulo 37. Os irmãos poderão acompanhar, acompanhar a nossa leitura, que vai estar projetada aqui atrás. E a mensagem de hoje, é sobre o vale, o vale dos ossos secos. E assim diz a palavra do Senhor, no livro de Ezequiel, o próximo slide, nos mostra uma figura, uma figura parece um pouco estranha, mas ela demonstra, um monte de ossos secos, e alguns aqui com carne, com tendões, com músculos. E é sobre isso que queremos falar nesta noite, se assim o Senhor nos permitir. Flávio querido, ou enquanto eu estou lendo, você pode ir mudando para mim? Vou fazer a primeira mudança. Assim diz a palavra do Senhor, Deus falando a Ezequiel, profeta Ezequiel. Assim diz a palavra do Senhor, a mão do Senhor estava sobre mim, e por Seu Espírito, Ele me levou a um vale cheio de ossos. Ele me levou de um lado para outro, e eu pude ver que era enorme o número de ossos no vale, e que os ossos estavam muito secos. E Ele me perguntou, filho do homem, esses ossos poderão tornar a viver? Eu respondi, ó soberano Senhor, Tu o sabes. Então Ele me disse, profetiza a esses ossos, e diga-lhes, ossos secos, ouçam a palavra do Senhor. Assim diz o soberano Senhor a esses ossos. Soprarei o meu Espírito em vocês, e vocês terão vida. Porei tendões, músculo em vocês, e farei aparecer carne sobre vocês, e os cobrirei com pele, e porei o meu Espírito em vocês, e vocês terão vida. Então, vocês saberão, que eu sou o Senhor. E eu profetizei, conforme a ordem recebida. E enquanto eu profetizava, houve um barulho, um som de chocalho, e os ossos se juntaram um com os outros, e olhei, e os ossos foram cobertos de tendões, e os ossos foram cobertos de carne, e depois de pele. Mas não havia o Espírito neles. A seguir, Ele me disse, Deus, profetiza ao Espírito, profetiza filho do homem, e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, venham desde os quatro ventos ao Espírito, e sopre todos esses montes mortos, para que eles vivam. profetizei conforme a ordem recebida, e o Espírito entrou neles, e eles receberam vida, e se puseram em pé, e era um exército enorme. Então Ele me disse, filho do homem, estes ossos são toda a nação de Israel, eles dizem, nossos ossos se secaram, nossa esperança se desvaneceu-se, e fomos exterminados. Por isso profetize, e diga-lhes, assim diz o soberano, ó Senhor, o meu povo, ó meu povo, vou abrir os túmulos, e fazê-los sair, e trarei vocês de volta à terra de Israel, e quando eu abrir os seus túmulos, e os fizer sair vocês, meu povo, saberão que eu sou o Senhor. Porei o meu Espírito em vocês, e vocês viverão, e eu os estabelecerei em sua própria terra, e então vocês saberão que eu, o Senhor, falei, eu, o Senhor, fiz, palavra do Senhor. Queremos, neste momento, que os irmãos ponham atenção a este vídeo que vamos passar, e depois começaremos a nossa mensagem. E aí Amém. 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 Hijo del hombre, ¿acaso podrán revivir estos huesos? Dios mi Señor, Tú lo sabes. Profetiza ante estos huesos, Ezequiel. Huesos secos. Escuchen la palabra del Señor. Yo haré entrar en ustedes el Espíritu. Y vivirán. Pondré tendones sobre ustedes. Haré que crezca carne sobre ustedes. Sobre ustedes extenderé piel. Y pondré voz y espíritu. Y vivirán. Y sabrán que yo soy el Señor. ¡No! 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 Hay tendones sobre ellos. Y creció la carne. Y se extendió la piel cubriendo sus cuerpos. Pero, Señor. No hay en ellos espíritu. profetiza. Profetiza el espíritu. Profetízalo, oh hijo del hombre. Y di. Así dijo Dios nuestro Señor. Ven desde los cuatro vientos, oh espíritu. Y sopla sobre estos muertos. Para que vivan. Así dijo Dios nuestro Señor. Ven desde los cuatro vientos, oh espíritu. E sopla sobre esses mortos Para que vivam E assim ficou pronto 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 Aleluia Glória a Deus E assim ficou pronto Vale cheio de ossos E assim ficou pronto e o Senhor o levou a este lugar, e diz o texto que estando lá, ele andou para um lado, andou para o outro, e eram somente ossos secos, e é interessante que os ossos estavam muito secos, verso 2, para que nós ao lermos, não tivéssemos nenhuma dúvida, que não havia vida naqueles ossos, e Deus pergunta ao profeta, filho do homem, estes ossos poderão a tornar a viver? Talvez quando você ouviu a resposta do profeta, ó soberano Senhor, tu lo sabes, e se ele dissesse, sim Senhor, o Senhor pode todas as coisas Senhor, Ezequiel, talvez temeroso de errar na resposta, respondeu, ó soberano Senhor, tu o sabes, quando Ezequiel fala, ó soberano Senhor, Deus é soberano, Ele está acima de todas as coisas, não há nada que esteja fora do poder dEle, ou do alcance dEle, Ele é o Deus soberano sobre todas as coisas, e Ezequiel reconhece a soberania do Senhor, Ele está dizendo com essa palavra soberano, que Deus é poderoso para fazer o que Ele quiser, e continua o diálogo entre Deus e Ezequiel, e Ele recebe essa ordem do Senhor, para que Ele profetize aos ossos secos, e diga aos ossos, essa é a palavra do Senhor, assim diz o soberano, Ele repete pela segunda vez, assim diz o soberano Senhor, só existe um Espírito, e é o Espírito de Deus, aquele que levantou Jesus dentre os mortos, e Ele diz, assim diz o soberano, soprarei o meu Espírito em vocês, e vocês terão vida, terão tendões, terão músculos, terão pele, amados, imagina essa cena que estava ali, Ele abrando para os ossos, ossos, o Senhor diz, talvez se você passasse por um cemitério, e visse alguém falando com os ossos, o que você falava? está meio louco esse aí, ainda que fosse Ezequiel, Ezequiel estava profetizando, e mandando os ossos secos, ouvirem o que o Senhor Todo-Poderoso está dizendo, ossos secos, e Ezequiel declara naquele momento, que aqueles ossos, vão ter tendões, vão ter músculos, vão ter carne, e vão ter pele, esse é o Deus maravilhoso, criador de todas as coisas, Deus não disse, ossos se levantem, o osso se levantou, não, Ele tinha que colocar ordem naquela criação, ordem naquelas vidas, teria que ter tendões, teria que ter músculo, porque só a carne que aconteceria com a pele, nada se segura, existe a necessidade de ter os tendões, de ter os músculos, e aí Deus disse, vou mandar para vocês, carne, cobrirei vocês com pele, e porém em vocês, o meu Espírito, e vocês terão vida, não bastaria somente, declarar, profetizar, ossos tenham tendões, ossos tenham músculo, ossos tenham carne, ossos tenham pele, e é como aquela foto, que nós vimos ali, aquele vídeo, um monte de corpos, todos mortos, mas o Senhor diz, que Ele ia colocar o Seu Espírito, e somente através do sopro, do Todo Poderoso, através do Seu Espírito, é que aqueles ossos, iam ter vida, e ao acontecer isso, amados, aqueles homens e mulheres, que iam ter vida novamente, eles iam reconhecer, só o Senhor, é Deus, é o que diz o texto, Ezequiel, obediente ao Senhor, ele profetizou, conforme a ordem, que Deus deu para ele, e enquanto ele profetizava, diz o texto, enquanto eu estava falando, eu ouvi um barulho, um som, parecia de um chocalho, osso com osso, se encontrando, osso com osso, se buscando, e você viu no vídeo, que o osso da perna, não veio aqui no braço, cada osso, encontrou, a sua juntura, encontrou o que? a sua junção, falei juntura, cada um encontrou, e os ossos se juntaram, e ele tinha ali, um esqueleto, e de repente, ele começou a olhar, aqueles esqueletos, e começou a aparecer, tendões, músculo, carne, e pele, e diz o texto, no verso 8, eu olhei, eu vi, eu vi, mas ele diz, no final do verso 8, mas não havia, vida, naqueles ossos, mas não havia, espírito, de vida, neles, eram homens, eram mulheres, e carne, osso, cabelo, orelha, nariz, boca, tinha coração lá, tinha fígado, tinha rim, mas eles estavam mortos, porque não havia, um espírito de vida, neles, e ele razona, com o Senhor, diz Senhor, e agora, e o Senhor, continua, e diz, Ezequiel, profetiza, ao Espírito, Ezequiel, profetiza, homem, diga, assim, diz o soberano, que dos quatro ventos, da terra, venha o Espírito, e sopre, sobre essas vidas, sobre esse corpo, vida, e que cena maravilhosa, vendo o Espírito de Deus, vindo, e trazendo vida, àqueles corpos, sem vida, e soprou, o Senhor, o Senhor, vida, naqueles corpos, e eles, viveram, eles receberam, vida, e eles se puseram em pé, e era um exército enorme, eram apenas corpos, sem valor, sem vida, mas depois que Deus, soprou sobre eles, o seu Espírito de vida, eles tiveram vida, eles tiveram vida, e se tornou, um exército enorme, um exército grande, amados, essa profecia, está se referindo, a Israel, que foi destruída, completamente, pelos assírios, pelos babilônicos, por Nabucodonosor, todo o livro de Jeremias, que precede o livro de Ezequiel, Jeremias, fala dessa profecia, destruição, morte, porque o povo, se rebelou contra Deus, o povo abandonou Deus, e Deus disse, eu vou matar, todos vocês, então disse o Senhor, filho do homem, estes ossos, são toda, a nação de Israel, filho do homem, diga-lhes assim, diz o soberano, o Senhor, ó meu povo, vou abrir os túmulos, vou abrir, os seus túmulos, que vocês forem enterrados, e vou fazer sair, e trarei vocês, de volta, a terra, de Israel, e o verso 14 diz, perdão, verso 13, e quando eu, o Senhor, abrir os seus túmulos, e quando eu, o Senhor, fizer vocês, saírem dos seus túmulos, vocês, meu povo, saberão, que eu sou, o Senhor, e o verso 14, diz, pôrei o meu Espírito, e vocês, e vocês viverão, e eu estabelecerei, em sua própria terra, queridos, amados, a palavra do Senhor, ela está dizendo, que existem pessoas, que estão entre nós hoje, vivas, respirando, falando, cantando, e muitas vezes, elas são como esses ossos secos, que não tem vida, não tem vigor, não tem prazer, não tem alegria, é possível, que entre nós, hoje, existam pessoas, que no seu relacionamento, na sua casa, com sua esposa, com seu esposo, está seco, está enferrujado, são amiguinhos, bari-bari, tudo bem, tudo bem, olá, como que vai, é possível, que existam pais aqui, que não converse, com os seus filhos, não pergunta, para o seu filho, como você está filho, como está a sua luta, você está passando, algum problema, você está passando, alguma luta, posso orar com você, eu quero orar com você, pais, que não tem relacionamento, com seus filhos, porque a vida, está seca, é possível, também, que nós temos filhos, que estão secos, e não tem nenhum relacionamento, com seus pais, hoje, nós vamos em alguns lares, e nós vemos as crianças, conversando, conversando, que dá até uma alegria, passei, filho, dá para comer, já vou mãe, quase que eu consegui, filhos secos, lar seco, sem vida, no trabalho, só reclamação, reclama do patrão, reclama do colega de trabalho, reclama disso, reclama daquilo, tudo está mal, nada está bem, perdeu o sabor, você se desperta pela manhã, você acorda pela manhã, tenho que trabalhar de novo, fazer o que, tenho que pagar as contas, deixa eu ir, seco, sem sabor, queridos, é possível, que eu e você, possamos estar nessa situação, seco, sem vida, caminhando, conversando, ganhando o seu dinheiro, pagando as suas contas, comendo, bebendo, e dormindo, mas quando você olha para dentro de você, você está seco, não tem vida, você não tem prazer, na sua casa, oh pastor, pode ser, pode, quantas vezes ouvi, de maridos, mulher, que não tem prazer, está em sua casa, filhos também, muitas vezes, não tem sabor, não tem nada, eu perdi o gosto, de vir na igreja, eu perdi a alegria, de ir domingo, na igreja, eu não tenho vontade, de ir no estudo bíblico, de quarta-feira, eu não vou no culto, nos lares, eu não tenho a mínima vontade, a mim não me importa nada, perdeu, o sabor, perdeu, a alegria, do Senhor, porque possivelmente, você está com esses ossos, seco, caminhando pelas ruas, trabalhando, chegando em casa, e voltando, e a sua vida, está seca, e você muitas vezes, põe a culpa no pregador, você põe a culpa, no grupo de louvor, você põe a culpa, naquele irmão, naquela irmã, que me olha diferente, que não sei o quê, que não me cumprimenta, e não sobra o pãozinho para mim, que não sei o quê, e você vai colocando um monte, um monte, um monte de desculpa, mas na verdade, a sua vida, pode estar seca, como esses ossos secos, se eu não tenho vida, se eu não tenho vida, amados, eu estou morto, você está morto, o Senhor revelando, através de Ezequiel, que existem, homens e mulheres, que estão secos por dentro, existem pessoas que, elas acham que, ao se envolver em alguma coisa, a minha fé vai se fortalecer, existem pessoas que pensam, que por estar envolvido em alguma coisa, eu vou estar firme com o Senhor, mas na verdade, ao eu estar vivo, e envolvido com o meu Senhor, eu tenho prazer, e alegria, de, trabalhar para o meu Senhor, através da minha igreja local, através da minha igreja, através do Good Samaritan, eu tenho alegria, mas se nós estamos secos, não temos vida com o Senhor, olha para dentro de você, olha para dentro, como eu olho para dentro de mim, e eu tenho que fazer uma endoscopia, e ver se realmente, eu estou seco, ou estou vivo, ou se eu estou morto, se eu estou desanimado, e eu vou descobrir, como é que eu, Jonas Mustapha, estou, e ao descobrir, como é que eu estou, eu corro para o Senhor, que pode me dar vida, amados, Deus, é o único que pode soprar sobre você, vida, gozo, alegria, paz, esperança, determinação, em seguir ao Senhor, amados, nós estamos numa jornada, que não sabemos quando vai terminar, nós estamos, e eu creio, nós pastores dessa igreja, cremos, que nós estamos na época da apostasia, olha ao seu redor, olha quantos bancos vazios, alguns estão doentes, que eu sei, outros estão viajando, mas outros, outros não estão aqui, porque estão secos, eu tenho que fazer uma endoscopia, você tem que fazer um exame da sua fé, porque Paulo diz isso, examine-se o homem a si mesmo, para ver se estão firmados na fé, amados, eu acredito, que você e eu, gostaríamos de ser, homens e mulheres felizes, felizes na casa, felizes no trabalho, feliz na igreja, feliz em realizar, feliz em ir em Romodipo, feliz em ajudar no Good Samarita, feliz em missões, eu quero fazer, eu desejo fazer, mas eu não consigo, eu não sinto vontade, eu não tenho nenhum desejo, de me envolver em nada, é possível, que você seja, como esse osso, seco, tem tendões, tem carne, tem músculo, pensa, raciocina, vê, cheira, come, ouve, e está nessa situação, morto, espiritualmente, se você chegar ao diagnóstico, que diz o verso 11, nossos ossos, se secaram, nossa esperança, desvaneceu-se, estou, acabado, se você chegar, nesse raciocínio, chegar nesse ponto final, glória a Deus, porque você descobriu, como você está, eu estou seco, eu estou morto, Senhor, socorre-me, ajuda-me Senhor, o desejo do Pai, o desejo do Deus, todo soberano, é que eu e você, tenhamos vida, e vida, em abundância, se você não tem a vida, em abundância, algo está mal, na sua vida, na sua vida, ou na minha vida, amados, quando nós vamos em João 15, de 1 a 5, e o Senhor Jesus, fazendo aquela comparação, da videira, conosco, eu sou a vide, meu Pai é o lavrador, meu Pai é aquele que está, preparando a terra, do seu coração, se você está, conectado em mim, e eu em você, você dá fruto, se você está, conectado em mim, você tem vida, se você está, conectado em mim, eu Senhor, prometo para você, que vou te dar, vida, gozo, alegria, desejo de servir, desejo de servir ao Senhor, desejoso que chegue ao domingo, desejoso de estar na quarta-feira, desejoso de estar na sexta-feira, desejoso de ir no culto em laranja, desejoso de ir sábado no homo de Ipo, o morto, não pode fazer, nada, lembra aquela ilustraçãozinha lá, daquele pintinho, falando para o irmão dele, ei, acorda, ei, levanta, é impossível, é impossível, amados, queridos, da mesma maneira, que o Senhor, revelou a Ezequiel, esse vale dos ossos secos, o Senhor está revelando, nesta noite, que possivelmente, existam vidas, que estão secas, o que deixa a minha vida seca, o que resseca o Jonas por dentro, e você, é quando eu me desconecto do meu Senhor, quando nós pedimos para apagar as luzes, tudo ficou escuro, não? Bum, desconectado, escuridão completa, ao acender a luz, voltou a conectar todos os cabos, positivo, negativo, e virou a terra, e bum, existem luz, da mesma maneira, amados, se eu não estou confessando o meu pecado, se eu não estou reconhecendo diante do Senhor, Senhor, eu pequei em pensamento, Senhor, eu tenho caminhado errado na minha vida, Senhor, eu tenho mentido, eu tenho enganado, Senhor, eu prometo que digo que vou, mas eu não vou e não dou satisfação, Senhor, eu digo tantas coisas, e eu não cumpro, Senhor, 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 eu estou vendo coisas na televisão, na internet, no computador, no meu telefone, que eu não devo ver, Senhor, Senhor, eu estou morrendo, Senhor, me salva, Senhor, ossos secos, maridos que tratam suas esposas, aos gritos e às patadas, maridos que tratam seus filhos, como se fossem seus escravos, não existe uma palavra de afeto, uma palavra de amor, não existe um beijo, não existe um abraço, pais secos, mortos, maridos mortos, esposas mortas, tudo está seco na minha vida, tudo está seco na sua vida, e Deus deseja soprar sobre você, do seu Espírito, e reavivar você que está morto, para que você se apaixone pela sua esposa, a sua esposa pelo seu esposo, que os dois se apaixone, se preocupe com seus filhos, e que filhos tenham o prazer de sentar na mesa, e conversar com seus pais, prazer da família toda junta, vamos, vamos, dali, dali, seis horas, temos que estar na igreja, cinco horas, escola dominical, vamos, nós temos que estar na igreja, vamos, todo mundo, existe um gozo, existe uma alegria, porque o Senhor revigorou o meu Espírito, o Senhor revigorou a minha vida, porque sem esta vida que o Senhor pode dar para você, você é como esses ossos secos amados, e eu prometo para você que você não está feliz, você não está feliz, com a vida que você está levando, e o Senhor está mostrando através de Ezequiel amados, que Ele pode transformar a sua vida, não amanhã, não daqui a pouco, mas Ele pode transformar a sua vida agora, porque Ele é o soberano, Ele é o soberano, diz a palavra do Senhor, Ele é o soberano, e eu posso dar vida a esses ossos secos, e o Senhor está dizendo que Ele pode dar vida a você, meu amado, Ele pode dar vida a você, minha amada, Ele pode transformar o seu casamento, Ele transforma o seu relacionamento, Ele transforma você no seu trabalho, você vai ser o melhor empregado da companhia, você vai ser o melhor empregado daquela empresa, você vai ser um ótimo pai, um ótimo marido, porque o Senhor reavivou a sua vida, e você está vivo, apaixonado pelo Senhor, apaixonado, mas quando eu estou seco, quando eu estou morto, tudo perde o valor, de repente você lá ganhou na sua companhia um aumento, você ganhava, sei lá, 12, passou para 15, ganhava 15, foi para 18, ah, que legal, até que enfim esse patrão me reconheceu, olha, te contar, de repente você teve a graça de ganhar um carro novo, mudar de casa, seja o que for, nada disso, nada disso traz você o gozo e a alegria, porque você está seco, você está seco, e o Senhor quer nesta noite, através desse vídeo, através da sua palavra, através da ministração, mostrar a você como você é, e como você está, e você sabe, como você está amado, eu Jonas sei, como eu estou dentro de mim, eu sei quem sou eu, dentro da minha casa, e fora da minha casa, eu sei quem sou eu, na igreja ou fora da igreja, eu sei quem sou eu, e você sabe, quem é você, e você sabe, se você está morto, espiritualmente, seco, tem tendões, tem carne, tem músculo, mas não tem vida, e o Senhor Jesus disse, eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, quando o povo de Deus, estava reclamando de Deus, imagina só, o povo de Deus, que viu os milagres, e viu, através do Salmo 18, o monte fumegava, e Deus falava, e o povo ouvia, e o povo não estava contente, o povo não estava contente, e dizia, de que me adianta, servir ao Senhor, de que me adianta, ir no templo, de que me adianta, de que me adianta, e só reclamando, Deus não me ouve, Deus não me abençoa, nada passa na minha vida, não acontece nada na minha casa, e aí veio o profeta, Isaías 59, 1 e 2, e Deus diz, Isaías vai e fala para o meu povo, diga a eles, que a minha mão não está torcida, não está enferma, que eu não possa abençoar, Isaías diga ao meu povo, que os meus ouvidos, não estão tapados, ou inflamados, que eu não posso ouvir, mas são os seus pecados, que as fazem separação, entre o homem, e Deus, vidas secas, não confessa pecado, vidas secas, acha que falhou, e não pecou, vidas secas, caminhando, sem pedir perdão, sem reconhecer, a sua vida como ela está, é uma vida seca, a única maneira, de eu restaurar, é falar ao Senhor, Senhor, eu reconheço, esta é a minha situação, Senhor, e clamar, e clamar, por misericórdia, e clamar, por misericórdia, e pedir ao Senhor, que revigore a sua vida, revigore a sua vida, revigore o seu casamento, revigore o seu lar, amado, confissão de pecado, pedindo ao Senhor, que dê a você, força, para fechar a porta, de fraqueza, que você, e eu também, tenho as minhas, pedir ao Senhor, Senhor, me perdoa, eu tenho andado, desta maneira, Senhor, eu não tenho dado, valor ao Senhor, aliás, às vezes, eu nem creio, que o Senhor, opera milagre, às vezes, eu acho que o Senhor, não me ouve, Senhor, Senhor, eu estou seco, Senhor, eu estou morto, Senhor, eis-me aqui, me socorre, revigora a minha vida, é clamar socorro, é reconhecer, como está a sua vida, é reconhecer, em que estado você está, e quando você tem, essa atitude, diante do Senhor, o Senhor, automaticamente, Ele revigora, revigora a sua alegria, revigora a alegria, da salvação, revigora a alegria, do casamento, revigora, toda a sua vida, porque Ele tem poder, para fazer isso, Ele é o soberano, mas Deus, só pode operar, numa vida, que está seca, que está morta, quando eu, ou você, reconhecemos, Senhor, eis-me aqui, Senhor, sobrou, sobrou somente, a cinza, Senhor, não tenho, nada, de vida, em mim, Senhor, e ao reconhecer, isso, e ao pedir, perdão ao Senhor, o Senhor, todo poderoso, Ele vai, soprar, sobre você, o Espírito, de vida, diz o apóstolo Paulo, que nós não podemos, extinguir, o Espírito Santo, que está em nós, isto significa, que eu, Jonas e você, mesmo tendo, o Espírito do Senhor, o Espírito, que me convenceu, do pecado, da justiça, e do juízo, Ele pode estar, extinto, Ele pode estar, num canto da minha vida, apartado, dentro de um quarto, com sete cadeados, e Ele não está atuando, na minha vida, e na sua vida, então, eu tenho que pedir para o Senhor, confesse o pecado, confesse a sua situação, abre a porta, e deixa que o Espírito Santo, tome conta da sua vida, porque se você, continuar vivendo, no pecado, você certamente, morrerá, mas se você, buscar do Espírito Santo, o Senhor, Senhor, me socorre, me ajuda, eu preciso, do Senhor, e eu quero, agradar o Senhor, mas eu estou morto, Senhor, olha para mim, Senhor, olha a minha situação, Senhor, o Senhor, vai te perdoar, Ele vai te limpar, e Ele vai te restaurar, a sua relação, com Ele, a sua relação, com aqueles, entes queridos, onde você vive, que é a sua família, a sua igreja, você vai amar o irmão, incondicionalmente, você vai perdoar o irmão, incondicionalmente, você vai ajudar o irmão, incondicionalmente, porque eu estava morto, e agora estou vivo, o Senhor, restaurou a minha vida, e aí, você vai poder louvar ao Senhor, servir ao Senhor, com alegria, quantas vezes, você se levanta, de manhã, e você lembra, de alabar, louvar o seu Senhor, tem vezes, que alguns se levantam, e não tem vontade de nada, chutam o pau da barraca, levantam bravo, já briga com a mulher, briga com o cachorro, briga com a catorra, briga com os filhos, e vai no serviço, já está, se isso tem passado com você, eu queria dizer para você, que o diagnóstico, é que você está morto, você está morto, mas eu quero trazer a notícia para você, que existe esperança, existe uma esperança, e a esperança é, levar ao Senhor, a verdade, de como você e eu, estou vivendo, eu não estou perguntando para você, você minha irmã, você meu irmão, não, é para a minha vida, Jonas Mustafá, é para mim, e quando eu estava lendo esse texto, e preparando essa mensagem, eu falei, Senhor da Glória, eu não quero ser esse osso seco, eu quero ser o Jonas Mustafá vivo, eu quero ser um homem de Deus, que agrade o Senhor, Deus restaura a minha comunhão, não restaura a minha vida, e o Senhor opera, e o Senhor dá alegria, problema vem, notícia do Brasil vem, e é processo, e é não sei o que, é tantas coisas, e você está, alabarei, 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 alabarei a mim, Senhor, e você pode dar glória a Deus, que o Senhor está no controle de tudo, se Deus me der vitória nessa situação, eu o louvarei, e se Ele não der, eu o louvarei, mas quando não é assim irmão, quando eu estou morto, alguém que olhou para mim atravessado, eu já estou com uma raiva, alguém que não me cumprimentou pela manhã, já estou, já criou uma barreira, o meu patrão pediu fazer alguma coisa, tá, já vou fazer, que você sempre está me pedindo, nem que a mente já está pedindo para mim as coisas, Amados, a vida não tem sabor nenhum, quando nós estamos secos, secos, e o Senhor nesta noite quer restaurar a sua vida, eu queria que cada um dos irmãos fechasse os seus olhos nesse momento, que cada um dos irmãos fechasse os seus olhos, e olha para dentro de você, se você está seco, a vida está sem sabor, relacionamento com a esposa, com os filhos, com o patrão, com os amigos do trabalho, tudo está seco, eu não tenho sabor nenhum, eu faço por obrigação, porque não tem outra maneira, confessa isso ao Senhor como sendo um pecado, pecado de murmuração, pecado de dizer que Deus não sabe o que está fazendo na sua vida, pecado de dizer, Deus o Senhor não está olhando para mim, olha como eu estou, não acuse ninguém, olhe para você, e diante de Deus o Todo-Poderoso, peça perdão pelo seu pecado, peça perdão pelo estilo de vida que você tem levado até agora, confessa a Ele, diga a Ele, Ele está esperando, Ele sabe de todas as coisas, e ao confessar o seu pecado, ao confessar o seu pecado, Ele, o Todo-Poderoso, através do sangue de Jesus, Ele te perdoa, Ele renova as suas forças, renova a sua alegria, e Ele põe um Espírito em você de gozo e alegria, que é o Espírito Santo de Deus que já está em você, e Ele vai tomando conta e parte da sua vida, peça ao Senhor, e confessa a Ele, Senhor, minha vida está assim, 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 e eu não quero mais essa vida, Senhor, eu quero ser um homem, uma mulher feliz, feliz e contente com tudo, e Ele vai te restabelecer, e Ele vai te restaurar, e Ele vai derramar sobre você, o Espírito de vida que só Ele tem, só Ele pode dar, ó soberano Deus, Pai querido, diante de Ti, Senhor, eu quero pedir misericórdia sobre a minha vida, e sobre a vida da Tua igreja, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, que sonda todos os corações, e conhece todas as vidas aqui presentes, se existe alguém nessa condição de osso seco, Senhor, ó Deus, dá capacidade, Senhor, de o Teu servo, a Tua serva, reconhecer diante de Ti, abre os Seus olhos, Senhor, abre os Seus ouvidos, Senhor, que o Teu doce Espírito Santo, possa realmente, levar-nos, a reconhecer o nosso estado, e então nós queremos pedir perdão, pelos nossos pecados, e pedir ao Deus Todo-Poderoso, soberano, sobre todas as coisas, que dê vida, e vida em abundância, para cada um de nós, Senhor, Deus restaura a alegria, restaura o gozo, restaura o casamento, restaura o lar, restaura a alegria no trabalho, restaura o gozo e a alegria de servir, de vir à casa do Senhor, restaura o gozo, Senhor, alegria de ser dizimista, alegria de pregar a Tua Palavra, alegria de servir, Senhor, transforma a vida desta igreja, Senhor, ó Espírito Santo de Deus, precisamos, eu Te necessito, Teu povo Te necessita, Senhor, faz uma reviravolta, nas nossas vidas, Senhor, e transforma, Senhor, vidas secas, em vidas frutíferas, Senhor, nós precisamos do Senhor, porque sem Ti, Senhor, nós não podemos fazer nada, ó Pai, e nós oramos humildemente, no nome poderoso de Jesus, Senhor, amém, que o Senhor nos abençoe, amados, 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 Obrigado.